Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que esse empaque novo no canal está chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, isso é um canal de resenha onde muitos dizem fofoca, aonde eu aumento, mas não invento meu povo, ué! Bom, vamos falar de Dani Lima, assumidinha do Tutubes. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like, comente, tá bom? Gente, não esquece de meter o dedo no like, que é minhas vaquinhas, hein? Pois bem, Dani Lima já está aí há três semanas, né? Sem postar vídeos no YouTube, até o momento desse vídeo que eu estou gravando, ela ainda não tinha postado nada no YouTube, né? Ela fez uns stories, também já faz um tempinho que ela fez stories. E aí, eu vi nos stories dos YouTubers, ah, porque tem muitos stories aí agora dos YouTubers, né? E eu esqueci o nome lá do canal que eu vi esse depoimento aqui da Dani Lima. Depoimento não, ela comentando lá, né? Que ela fez os stories dela e a pessoa foi lá e pegou os stories da Dani Lima. E a Dani Lima disse o seguinte nos stories, Deus sabe o porquê. E ela disse que não desistiu do canal, ela disse que não desistiu do canal, que Deus sabe o porquê que ela sumiu, né? E depois ela disse que estava cheia de coisas novas para mostrar. Disse também que a loja está crescendo muito. Aí, eu fiquei pensando, será que ela está cheia de coisas para mostrar a respeito da loja? Será que é a loja que está impedindo a Dani Lima de gravar vídeos, de fazer stories? O que que estaria impedindo a Dani Lima de gravar vídeo? E ela frisa bastante nos stories dela que ela está morrendo de saudade. Morrendo de saudade dos inscritos. Morrendo de saudade de fazer vídeo. Morrendo de saudade de interagir com seu público. Ai, quanta saudade o Dani Lima tem! Poxa, mas ela está com tanta saudade. Não consegue gravar vídeo, não consegue fazer nem uns storiesinhos, né? Para o Instagram. Nossa, aí ficou complicado, né gente? E a galera está assim. Tem aquela galera que fala, volta logo Dani. Estamos morrendo de saudade. Que Deus te abençoe, Dani. E assim mesmo, né? Aí, já tem aquela galerinha do contra, né? Ah, o canal cresceu. E assim mesmo, quando a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, começa a esnobar os inscritos. Aí, vem outros que dizem assim. Ah, canal cresceu, não precisa mais. Aí, agora não está nem aí para os inscritos. É, essas canequinhas, porque ela mostrou nos stories, né? Dela lá, as canecas, né? Que ela comprou, a sua nova aquisição de canecas. Aí, tem inscritos que dizem assim. Ah, lembre-se que essa sua aquisição foram os inscritos que te ajudaram a comprar, tá? Esquece não. Gente, tem comentário de todo jeito. Todo jeito. E tem gente, né? Que diz que logo ela volta, né? Aí, com alguma coisa, com alguma desculpa qualquer. E que isso é para alavancar o canal. Que é para dar muitas visu quando ela voltar, né? Tem gente que fala que é, que é, isso aí, é jogo de marketing, né? Tem pessoas que falam que é jogo de marketing. Rapaz, e não é de ver que eu encontrei uma florzinha minha. Ai, uma florzinha que eu conheço. É, uma gente linda. Lá no, nesses stories, eu encontrei ela lá. Não vou falar o nome dela, não, né? Mas eu achei tão bonitinha, indignadíssima também com o Dani Lima. Falei, gente, o que que o Dani Lima está fazendo? Que uns inscritos, né? Gostou de ver os stories, outros não gostou. E a gente tem que lembrar que não é todo mundo que tem Instagram, né, gente? Não é todo mundo que tem Instagram para ficar vendo o Instagram do YouTuber. Tem pessoas que não têm Instagram. E a Dani Lima estava postando nos stories do Instagram, né? E, ou seria do YouTube, nos stories, né? Mas, enfim, nos stories do Instagram ela estava postando. Mas, enfim, o que que acontece? Se nem todo mundo tem Instagram, algumas pessoas, né, vão ficar sem saber o que que está acontecendo. Mas, aí, por que que ela deixou de postar até mesmo nos stories? Porque stories são vídeos rápidos, curtos, né? Coisinha pouca, não demora nada para fazer. Não é verdade? E Dani Lima simplesmente parou de postar. Tanto no Instagram, quanto nos stories. Bom, eu acho o seguinte, que ela deu uma pausa, que muitos YouTubers fazem isso, na minha opinião. Ela deu uma pausa pelo seguinte, para alavancar o Instagram, gente!